Desde que as atividades comerciais foram retomadas em Caxias, os caxienses têm aprendido a conviver com os desafios diários da pandemia. Seu Edmilson Pedro afirma que está mais confiante depois que se descobriu maneiras de se proteger contra a Covid-19. Um deles é o uso de máscara. Na verdade, nós estamos aprendendo e nos dá mais confiança porque a gente vê que comércio, praças, tudo já tem uma piazinha para você lavar as mãos. Onde você vai entrar, você encontra um gel, um álcool, uma coisa, né? De um lado, a Prefeitura de Caxias dotou os espaços públicos de lavatórios portáteis e higienização das ruas para garantir a tranquilidade de todos. Do outro, as empresas se adequaram, instalando pias, disponibilizando álcool em gel, dentre outras possibilidades. Para a presidente da CDL Caxias, Maria dos Remédios, os lojistas têm se adaptado a este novo momento, enquanto uma vacina aparece para tranquilizar ainda mais a população. O mesmo pensa Ivan Ferreira, presidente do Cinde Lojas. O nosso empresariado entendeu, ele se comprometeu e ele vem aplicando todas as normas sanitárias, o álcool em gel. O consumidor também, ao chegar, ele faz uso. Ele usa o tapete sanitizante, ele usa o álcool em gel, ele vende máscara. Eu acho que cautela é muito importante. Nós devemos, sim, todos devemos trabalhar, ter nossas vidas normais, mas dentro das regras que foram estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. A coordenadora da Vigilância Sanitária, Alanê Saraújo, afirma que o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus vem monitorando diariamente os casos que estão sendo acompanhados em Caxias. Mais de 25.200 testes já foram realizados em Caxias. Dos atuais 5.227 casos confirmados da Covid-19, 4.646 pacientes já foram recuperados. 49 pessoas estão em internação hospitalar, ou seja, menos da metade dos leitos estão ocupados. A cidade tem estabilizado a quantidade de leitos ocupados, bem como as atividades em funcionamento. Está descartada qualquer possibilidade de restrição das atividades comerciais, graças à capacidade demonstrada pelos caxienses de estarem aprendendo a conviver e enfrentar a Covid-19, diante do novo normal. Não há nenhuma previsão e nem pretensão de fechamento de qualquer tipo de setor. O presidente do Sindy Lojas afirma que, diante dos bons resultados alcançados com o controle da pandemia, o comércio de Caxias está investindo, para que todos possam aproveitar as promoções de final de ano. Todos os empresários fizeram grandes investimentos em produtos, estamos contratando novos funcionários, o pessoal temporário, então o comércio de Caxias está com a rotina normal e preparado para atender o grande público que irá circular daqui até o dia 31 de dezembro no comércio local.